Oh Bruno! Queres que eu entre? Olha está a dar! Vou na carrinha da Wizzle News! Olha para isto! Para quieto! Olha para isto! Viste? Viste esse salto? Olha! Olha! Olha esse então! Que burro! Olha! Tu falhaste meu! Não! É sério! É sério que falhei! É a reformação! Olha! Quase caía meu! Olha! 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 Eu caí mesmo! Olha! O que é que tem a polícia atrás de mim? Não sei! Eu caí! Caraca! Conseguimos! Pás! Agora eu vou tirar! Eu vou tirar! Olha! 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 Já mamaste aí! Toma aí! Olha! Fiquei em cima do gajo! Fiquei em cima do gajo! Fiquei em cima do gajo! Vamos saltar outra vez! Quero conseguir saltar e cair em pé! Nunca caís em pé! Então anda a tentar! Que moço! Leva já uma facada! Pá! Nostoga-me! Tu és de facada! Olha que isto é demais! Cuidado! Vai levar-te uma facada! Oh! Oh! Olha aí! Que eu não tenho vida! Posição de corrida! Carrega para dentro do analógico esquerdo! Eu estou em posição de corrida! Bora! Um! Dois! Três! Eu vou cacetete! Eu vou sem nada! Eu vou saltar! Eu vou saltar! Eu vou saltar! O que é que merda foi esta, meu? Mas bateu uma granada! Oh meu! Boa! Tu mereces isto! Já foi! Eu gosto pelo simples ou não, és por andar assim com uma bazuca na mão! Este vai ser fixe, meu! Anda agora! Ui! Este é que vai ser! Olha! Tio São! Guardar as minas! Anda embora! Correr! Opa! Anda! Anda! Olha! Ele matou-me! É por causa daquela... Estou lá! Este é fácil! Este é bem de fácil! Olha! Vamos ver quem é que acerta ali no sinal! Está a abrir aquele sinal ali! Olha! O que anda foi? Vamos fazer isso! O que anda foi? O meu! Anda Nelson! Guarda a bazuca! Ganhou! Não! É o Nelson que ele vai abrir de bazuca! De certeza! Isso é por causa da puta da facada daquela madeira! Olha! Apanhei aqui dinheiro! Que facada meu! Parecias um cigano a matar-me! Parecias aqueles ciganos Rufia! Mas tu tiraste metade a vida! É por isso que não podias saltar! Ainda bem que meti a mina lá! É! Com a mina! Tu metes as minas que é para a gente saltar! Mais! Não é? Eu meti a mina! Uh! Porque tu me tiraste metade da vida! Metade da vida não! A vida toda! Então não! Isso não te dará demorar muito tempo! O que é? É para fazer isso! Claro! Estamos aqui no telhado à espera! Então espera um bocado! Depois tu já estás à espera! Tecnicamente não tens que esperar! Porque a mim estou a dormir caralho! Estava um bocado longe! Queres chegar aqui mais pressa! Queres chegar aqui mais pressa! Queres chegar aqui mais pressa! Não! Com isto! Posição de corrida! Olha a bofia! Também vem! Oh! Espera! Espera! Para aqui! Vamos! Ele vai me matar! Eu tenho bofia atrás de mim! Vai! 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 Olha sobre ele! Olha para ele! Olha eles ali! Eles tem atrás de nós! Olha este vai! 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 Pimba! Fudeu-te! Nós Pimba! Nós Pimba! Estou a bom saltar agora! Se não morrer! Morreu! Ok! Eu vou fazer o salvo! Eu vou saltar agora! Ah! E morreu! E morreu! E aqui boleu! Cheio de fanta! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Já está! O que eu vou fazer para a cura? Olha ele aqui! Oh! Vou tirar uma foto! Olha! Olha o bobe ali! O pedro assim para cima! Manda-me um pontapé! Manda-me um pontapé! Manda-me um pontapé! Manda! Pode saltar! Manda-me um pontapé! 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 Olha! É agora que vou conseguir! Agora! Será que era aqui? Já me lembro! Não! Não era aqui! É bom eu! É bom eu! Saltei! Tu vais sem capacete! Meu Deus! E o gajo não mete, meu! Vou tapar os olhos! É melhor! Morreu! Com uns que nem água, meu! Tu é que te fizeste bem! E tu é que me mataste! É bem feito! Ainda te roubo a mota! É tua mesmo! Não! É minha! A sério! Vais pagar! Estou a saber! Não vais mandar lá em água? Opa! Vou saltar! Só paguei 187! Ainda posso meter lá em água muitas vezes! Olha! Vou tirar aqui umas fotos! Vou tirar aqui umas fotos aqui ao mar! Está bonito! Só que o meu gajo é muito burro! E ele está a tirar fotos! Com uma câmara! Imaginado! Tente de tirar fotos abaixo de água! Vocês demoram muito tempo! Eu vou dar um mergulho! Eu estou tentando fazer outro! Esta é a água tem cor de mijo! Por isso se calhar deve ser cantinha! Olha o fogão! Fiuuuu! Fiuuuu! Vai ver a seu panzinho! Fiuuuu! 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 Caiu direito! Mas vou fazer outra vez! O que é que fizeste? Tens de pegar! Fiuuuu! Fiuuuu! Já tenho uma mota! Prontos! Agora não tenho a! Opa! O tu deste a mota! Opa! Dá-me a minha mota! Dá-me a minha! Dá-me a mota! Opa! Opa! Não buscá-la! Opa! Olha! Eu gosto de girar a mota! Para quieto! Olha o meu tanho! Olha! Pensou que tinhas mais vida! Opa! Agora estou longe! Também digo! Ele deu-te um sopro e morrestes! F***! What the f***! Olha! Tu ficaste com o capacete grudado! F***! Olha o meu! O meu não gosta de capacete! Olha! Já tenho 3 no chão! O meu nem mete! Quer dizer! O meu adora capacetes! O meu! Tipo mete! Porque tem medo de f***er a testa! Mas depois! O meu gosta de capacete na testa! Oh! Já tenho ali 4 capacetes! Como assim vou vender para a feira! O meu não gosta de capacetes! Já tem chapéu! NÃO! Foi aí água burro! Ah! Já está a começar a desaparecer os capacetes! Queres um capacete? Apaguei de chão! Não preciso! Eu ando sempre de capacete! Estás a perder uma naifada! Não! Não me vende! Olha! Olha! Opa! Os com mais velocidade à frente! Os com mais velocidade para a morte! Eu vou morrer morto! Eu não me acredito! Não! Querias morrer vivo! Ai! Eu não passei! O que é que não fica de pé! O que é que não fica de pé! O que é que não fica de pé! A gaita pra agora não fica de pé! Anda, salta! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Ei! Eu morri! Está-me a dar vontade de fazer uma cena! O que é? Isto! O que é que tu fizeste? Oh pá, fudeste a minha moto outra vez! O que é que a moto tu fez? Onde é que tu estás? Olha, já foste! Toma lá! Estavas a nadar? Oh foda-se! Olha assim! Poupaste-me o trabalho! É que ele se me suicidasse tenho que pagar! Ui! Bati num poste! Estou a chegar! Estou a chegar! E já me destruiu a minha moto! Olha! A Jesus! O que é que eu paguei tanto? Espera meu! Olha só fumo aqui nesta moto! Espera por mim! Queres vir aqui a pé? Não cabes na moto! Só se quiseres ir no colinho e no pé! Na terceira perna! Melhor saltinhas! Este é um bom amortecedor esta moto! Tem que cair a água é para no leiro! Estás preparados? 3, 2, 1... Chau! Tu és boteiro! Onde é que vais? Opa! Isto não fala! Devias cair a água! Concluí! Concluí o salto! Eu concluí outra vez e caí parecia um boneco! Quer dizer, esse é o boneco? 38! Anda Nelson! Também concluí, tomem lá! Toda a gente concluí o caralho! Ihhh! Ihhh moço! Agora até saltaste! Parecia um porco chino a saltar! Era lá, tu ainda entraste na moto! Olha, tem aqui um salto altamente! Não sei se é Nelson! Conseguimos todos mas a tua moto vai para a água outra vez! Música